Música Mamá eu, mamá eu, mamá 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 eu, mamá eu, 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 eu Eu vou mamá, eu, 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 eu vou mamá Mamá eu, mamá eu, mamá eu Vem mamar, vem mamar, vem me fazer gozar Vem mamar, vem mamar, vem me fazer gozar Mama eu, mama eu, mama 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 eu, 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 eu Dê mamar, dê mamar, dê mamar, quem vem me fazer gozar Dê mamar, dê mamar, dê mamar, quem vem me fazer gozar Bem piranha, bem safada Eu, 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 eu Vem mamar, vem mamar Vem mamar e vem me fazer gozar Vem mamar, vem mamar Vem mamar e vem me fazer gozar